Olá pessoal, estamos começando mais um podcast da Inovativos, e esse é um programa especial. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o tema e quem são os convidados. Antes eu quero convidar vocês para que acessem as nossas plataformas, a inovativos.com.br, as nossas redes sociais, nosso YouTube e o nosso podcast no Spotify. Hoje a gente vai abordar um tema, que é esse que vocês podem ver, que é o Employee Experience, o desafio no engajamento do time de relacionamento. A gente vai explicar o que é isso daqui a pouco, mas antes eu quero justamente iniciar as devidas apresentações, começando inclusive pela Luciana. Seja bem-vindo, Luciana. Obrigada, obrigada pelo convite para estar com vocês hoje aqui. Eu sou Luciana Marinho, sou vice-presidente de operações na IC. Estou nesse mercado há 21 anos, e costumo dizer que a única coisa que sei fazer é gestão de pessoas. Então, esse tema é um tema que me agrada bastante, porque a gente vai falar de gente o tempo inteiro aqui. Na IC, em setembro deste ano, eu completo três anos na empresa. Eu entrei como diretora de atendimento e fui recém-promovida a vice-presidente. no movimento que a gente está de expansão da nossa empresa, a gente cresceu bastante ao longo dos últimos anos. Hoje, somos mais de 45 mil colaboradores e engajados nessa pauta de Employee Experience. Maravilha. Seja bem-vinda, Luciana. E o nosso outro convidado é o Jones. Por favor, ser presente, Jones, para a nossa audiência. Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre um assunto tão relevante que é na Employee Experience, em si, que é parte de pessoas. Não tem como a gente conquistar resultados sem pessoas, não tem jeito. Então, eu sou o Jones, eu cuido da área de operações e atendimento ali da Livelo. Também, como a Luciana, também eu tenho um pouquinho de experiência aqui. Já rodei por várias instituições financeiras, há mais ou menos 14 anos, rodando nesse mundo de CX, aqui conhecendo um pouquinho. E, obviamente, com todos os resultados que a gente conseguiu esse tempo inteiro, é por conta das pessoas que estão fazendo isso para a gente. Então, a gente vai explorar um pouquinho esse tema aqui hoje. Legal. Bom, antes de a gente iniciar aqui as nossas rodadas de perguntas, enfim, nosso bate-papo, eu queria fazer um pouco de um contexto, explicando um pouco para a nossa audiência justamente do que nós vamos falar aqui hoje. Nesses últimos anos, a gente viu que, por conta dessas jornadas, seja digitais ou não, a gente passou a analisar as etapas, seja do consumidor, seja no relacionamento B2B, enfim, e também dentro de casa, com os nossos funcionários. Para que tudo isso flua muito bem, todo mundo tem que estar bem. Então, onde surge essa ideia de use experience? E esse é um dos temas, que é o e-play experience. Bom, dito isso, eu queria conversar com vocês um pouco do como vocês enxergam esse tema, como que vocês aplicam no dia a dia de vocês, né? E também, assim, o que vocês têm de visão de como que é isso hoje, tá? Até, eu queria começar com você, Luciana, justamente assim, como é que é essa? O que é essa ideia que nós estamos falando aqui de employee experience? Vamos lá. A gente está falando de centralidade no colaborador, né? A gente está falando do nosso principal ativo, que é o humano, no centro de todas as ações da empresa. Nós somos uma empresa, eu estava falando agora há pouco, de 45 mil colaboradores. Se a gente não colocar eles no centro, como é que eles vão estar lá na ponta, dando o melhor atendimento aos clientes dos nossos clientes? Hoje a gente está aqui com o Jones da Alivelo, a gente tem o prazer de representar o call center da Alivelo e fazer o atendimento da Alivelo lá na IC. Só que o meu colaborador precisa estar bem na empresa. Precisa ter uma empresa que valorize ele, precisa ter uma empresa que olhe para ele de uma forma diferente, para que lá na ponta, na hora que um cliente de Alivelo liga e conversa com ele, ele dê o melhor atendimento. Então, eu acredito muito nisso. Na IC, a gente tem 10 princípios inegociáveis e eu quero citar para vocês aqui o décimo princípio, que é o somos felizes com o que fazemos. A gente acredita que um colaborador feliz, ele produz mais, ele traz mais resultado, ele vai fazer o cliente do nosso cliente feliz, que vai deixar o nosso cliente contratante feliz e isso gera mais negócio para a gente. Então, por isso a importância de ter esse colaborador no centro e que ela seja genuína. Não pode ser algo forçado, não pode ser algo porque está na moda, porque é um termo que está na moda. Tem que ser genuíno essa centralidade no nosso colaborador. Até pegando esse gancho, você falou da importância desse engajamento do funcionário para o negócio. A gente tem alguma ideia, por exemplo, de ações práticas que vocês desenvolvem? O que você poderia contar? Temos, sim. Na IC, a gente tem a Robson, não sei se todos vocês conhecem, mas convido a conhecê-los, que é uma plataforma de engajamento onde o nosso colaborador tem acesso a todos os seus resultados. Antigamente, no call center, o operador, para ter acesso ao resultado, ele precisava do supervisor dele. O supervisor tinha que ir lá em D-1, passar qual foi o TMA, qual foi o resultado que ele entregou no dia anterior. Hoje, ele tem isso em uma plataforma digital, que ele pode acessar no celular dele ou no computador dele. E essa plataforma traz um engajamento e ela traz uma gamificação para o negócio. Então, tudo que ele faz, todo o resultado que ele gera, gera pontos, gera coins, que são moedas virtuais. Ele tem loja que ele consegue trocar por brindes ou trocar por... Vou dar alguns exemplos para vocês. Tem rifa de iPhone, tem pontos na Livelo que ele pode trocar, tem... Ah, ele quer trocar por um, sei lá, um celular diferente. Ou, é dia das crianças, ele quer trocar por um brinquedo para o filho dele. Ele consegue trocar esses coins por esse brinquedo. Então, a gente utiliza o nosso formato de gestão lá na IC, é todo ele baseado na Robson. Na Robson estão todos os indicadores do nosso colaborador. Isso gera coins para ele, ele consegue trocar. E é dessa forma que a gente traz o engajamento do colaborador para a nossa marca, ou seja, para a IC e para a marca dos nossos clientes contratantes também. Olha, interessante. Depois eu quero até voltar nesse ponto, porque isso deve gerar muito insight de dados para vocês. Eu queria até voltar nesse ponto. Eu queria, justamente, agora com você, Dionis, assim, que você falasse um pouco da importância, justamente, do lado de quem está ali na frente, né? No relacionamento com o consumidor. Como que isso é importante para você, para o seu negócio? Para a gente é super importante essa parte desse relacionamento, até porque, não sei se todo mundo sabe, mas a Livelo é uma empresa que hoje possui mais ou menos mais de 40 milhões de clientes. A gente é o maior programa de recompensas do Brasil. Então, a gente precisa ter um time engajado na ponta, justamente para nos representar e atender bem o nosso cliente. Então, para isso, obviamente, a gente tem um desafio gigante aqui de como é que a gente traz a cultura Livelo, como é que a gente traz a cultura da empresa junto com uma empresa parceira. Acho que esse é o principal desafio de uma empresa que decide, por estratégia, contratar o serviço de uma parceira para atender, para fazer a parte de atendimento. Então, a gente tem esse desafio muito grande de trazer essa cultura e, realmente, trazer o que é o sentimento do que é ser um Livelo, um Livelo lover que a gente brinca lá dentro de casa. Então, obviamente, a gente faz isso. A gente passa por isso dando ali todas as possibilidades para a IC, para que ela faça, dê a melhor estrutura para ele, trazendo autonomia para os nossos analistas da ponta, trazendo um ambiente disruptivo, um ambiente legal, para que eles se sintam, realmente, em um lugar diferente. Até porque a gente quer que as pessoas venham trabalhar com a gente, porque a gente gosta de dar um bom atendimento. A gente, obviamente, quer trazer ali um atendimento humanizado, porque não tem como você fazer um atendimento sem fazer um atendimento humanizado, para não trazer um resultado. Então, obviamente, a gente gosta de pessoas, a gente gosta de pessoas que gostam de pessoas, justamente para atender bem a gente. E eu sempre brinco, não tem como. A partir do momento em que o cliente traz o problema aqui para a gente, o problema não é mais dele, o problema é nosso. Então, é meu, é da Luciana, é de todo mundo aqui que faz parte do time. Justamente para a gente trazer esses resultados, a gente aumentar a satisfação do nosso participante, do nosso cliente. E, além disso, o cliente satisfeito, obviamente, ele traz mais resultados também para a empresa. A gente está falando de business. Existem estatísticas de mercado, que o cliente que dá uma avaliação excelente no NPS, por exemplo, ele volta a comprar novamente com a gente. E na segunda compra ele gasta mais ou menos 80% a mais do que a gente tem de ticket da primeira compra. Isso é pesquisa de mercado, não é uma pesquisa da Livelo. Então, a gente sabe, por isso que a gente busca também engajamento justamente para fazer, transformar a nossa área aqui, que é uma área de atendimento, uma área de sexo, numa área de business, de negócio. Legal. Até fazendo a mesma pergunta que eu fiz para a Luciana, sobre ações práticas. O que vocês adotaram de ações práticas, justamente prestigiando esse funcionário? Perfeito. A gente tem ali, junto com o time da IC, a gente faz ali a parte de análise de todos os indicadores. Então, a gente tem ali um... A gente brinca aqui, é uma gama de indicadores que fazem com que no final do mês ali a gente tenha campanhas para cada operador e esses operadores saiam satisfeitos ali. Putz, a gente dá ali de premiação televisão, uma televisão tipo 65 polegadas, por exemplo, ou a gente faz iPhone. Enfim, a gente dá prêmios diversos da operação na busca dos resultados, obviamente ligados aos resultados, justamente para engajar essas pessoas. Eu acho que o segundo ponto que tem que ser super importante é a autonomia. Imagina o quão frustrado fica ali o nosso analista que está ali na ponta, recebe uma ligação e ele não consegue resolver. Ou ele interage ali no chat e ele não consegue resolver o problema do cliente. Então, como é que a gente traz o trabalho para dar mais autonomia para essa pessoa no primeiro nível? Então, acho que para mim são essas duas principais ações que a gente consegue realmente engajar. Dar ali a possibilidade de ele ter uma premiação com base nos resultados, trazendo ali a nossa satisfação, aumentando as nossas vendas, etc. E automaticamente também eu dar autonomia para ele conseguir resolver os problemas dele no primeiro nível. Legal. Eu já dei um pouco de spoiler sobre essa rodada agora de perguntas, falando um pouco de dados ali, que traz um pouco de cenário também. Utilizando a plataforma, você citou a Robson, por exemplo, eu imagino que você deve colher muitos insights, muitas informações, que até então não se olhava. Eu falei assim, poxa, essa informação aqui é nova, imagino. E eu posso atacar, é um gargalo que não estávamos olhando e agora eu posso olhar. Eu queria justamente entender um pouco disso. Já que vocês utilizam métricas, eu queria que vocês me contem o que vocês descobriram usando esses indicadores. Você, poxa, meu funcionário era desse jeito e agora ele passou a adotar um novo comportamento porque eu estimulei uma nova cultura, um novo comportamento, para que você falasse um pouco disso. Eu vou começar agora com você de novo. que você falasse um pouco, Johnny, sobre isso. O que vocês descobriram? Que dados vocês descobriram dos seus funcionários, enfim, a partir dessas métricas? Eu acho que o primeiro ponto é super importante ter um perfil de pessoas que estão ali dentro dos nossos parceiros que sejam muito semelhantes aos perfis dos nossos clientes. Eu acho que esse é o primeiro passo. Acho que o segundo passo é dar ali a oportunidade desse analista a utilizar o nosso produto. Então, por exemplo, na nossa operação ali da IC, todos os nossos operadores, eles utilizam do Clube Livelo, que é o nosso principal produto. Então, eles têm a possibilidade de utilizar, de testar, de conhecer e até utilizar também, resgatar, para sentir todas as dores e as dificuldades que um cliente tem no final do dia. Então, com base nisso, esses insights de indicadores que a gente tem ali no atendimento, a gente verificou essa oportunidade e a gente está explorando muito bem isso, inclusive ali com a IC, com ótimo resultado. Ah, que legal. Pô, Luciana, então, quer dizer, além da Livelo, vocês, evidentemente, têm uma série de informações de outras empresas que utilizam a plataforma. Me conta um pouco o que vocês viram nesse mundo de informações dentro da Robson. Acho que eu tenho que falar de índice de felicidade aqui, que é um indicador que a maioria das empresas dizem que tem e a gente faz isso na Robson. Então, hoje o nosso operador, quando ele chega para trabalhar, ele abre a plataforma Robson e a primeira pergunta que tem para ele é como ele está se sentindo. Se ele está de boa, se ele está top demais ou se ele está para baixo. Isso gera indicador. Obviamente, não serve para nós como um balizador de ah, porque o cara está top demais, então ele tem que continuar na empresa. Se ele está para baixo, ele não tem que continuar. Não é para isso. Mas a gente quer entender como é que está o humor desse colaborador. Porque, como eu falei, a gente acredita que as pessoas felizes vão trazer melhores resultados. Então, hoje a gente tem na nossa empresa 98% de índice de felicidade, ou seja, pessoas que dizem que estão de boa ou estão top demais e a diferença no top para baixo. E como a gente trabalha o top para baixo, a gente entende quem são essas pessoas e por que elas estão para baixo. É algum tema da empresa? É algum tema do cliente? É algum tema na residência dele? Na casa dele? Então, a gente tem um escalation. Ele colocou uma vez top para baixo, colocou duas, colocou três. Na terceira vez, isso já gera um alerta para a gestão dele. Gerou o alerta para a supervisão, ele continuou no top para baixo? Gera um alerta para o coordenador. E assim faz o escalation até chegar, por exemplo, a mim. Se eu tenho um colaborador que passou o mês inteiro colocando top para baixo, opa, temos um problema aqui e a gente precisa ajudar este colaborador. É sempre com o intuito de ajudar. E hoje a Robson, além de todos os dados de informação, por exemplo, o Jones falou de vendas. As vendas estão os nossos indicadores da Robson. Mas falando aqui do nosso colaborador, hoje eu entendo que o principal indicador que a gente tem dentro da Robson é o nosso índice de felicidade. E através dele a gente consegue correlacionar. Beleza, ele está feliz. Está trazendo resultado? Ou ele não está feliz, mas está trazendo resultado. De que forma que a gente pode correlacionar esses dados para que efetivamente a gente tenha melhor experiência para o nosso colaborador e melhores resultados entregues nas nossas operações. Interessante isso, né? Quer dizer, como é que era antes? O que vocês tinham de informação ou não tinham informações sobre esse índice de felicidade? Olha, eu que estou nesse mercado há 20 anos, eu olho para trás e falo assim, como é que a gente vivia sem Robson? A gente vivia na percepção do líder. E aí a percepção do líder pode ser boa ou ruim, o líder pode gostar ou não do Jones. E a gente ficava naquela avaliação. Você chegava no call center há alguns anos atrás e perguntava quem é o seu melhor colaborador? Era sempre na percepção do líder. Hoje é, quem é seu melhor colaborador? Abre a Robson. Ele é estrela, que a gente tem alguns quadrantes lá. Ele é estrela, ele é feliz, ele entrega resultado, ele é G1 na Robson, ele tem a melhor loja, ele troca os coins dele por premiação e ele é engajado na empresa. Não preciso que ninguém me diga. Se eu pegar meu celular agora e abrir a minha plataforma Robson, eu consigo dizer quem são os melhores colaboradores da IC através da nossa plataforma. Há alguns anos atrás, a gente trabalhava com percepções. A percepção da liderança, que nem sempre era, efetivamente, o melhor colaborador que a gente tinha na empresa. Ou seja, agora vocês têm uma decisão se o cara, de repente, vai ser um novo gestor ou não, baseado em dados. Legal. Eu queria até, pegando esse gancho, justamente para você também, como é que era, não necessariamente, mas como é que era essa percepção de felicidade do seu funcionário? Você tinha, na sua experiência, você tinha esse tipo de suporte que a gente tem hoje em dia, de ferramentas que utilizam dados? Era mais no achismo mesmo? Como é que era? Antigamente, a gente sofria um bocado porque realmente, é o que a Luz falou, era muito na percepção do líder. era o cara que realmente falava um pouco mais alto, era o cara que trazia ali, gritava e mostrava os resultados. Hoje, não. Hoje, a gente consegue ter ali, realmente, indicadores consolidados para saber exatamente como é que está a performance do nosso operador, do nosso time ali. E é importante isso porque, assim, se ele realmente está feliz, ele vai atender bem feliz o nosso cliente, né? Porque é o nosso maior bem da nossa empresa. Se a gente não atender bem, se a gente não atender felicidade, se a gente não humanizar, se a gente não resolver, e pegar realmente o problema do cliente, que agora ele é meu, aquilo que eu falei no começo, ele não adianta se ele não estiver feliz. Então, é um indicador muito relevante aqui para a gente também. Legal. Quer dizer, o funcionário que fazia o marketing pessoal antigamente dava bem, né? Mas hoje, né? Você tem os números não seriamente. É isso. O tímido sofria antes. O tímido, o mais retraído, aquele que não falava, ficava lá guardado no cantinho, né? O Celso, que é meu par lá na IC, ele fala, Luz, se não fosse, a Robson, eu, por exemplo, era um cara que ficaria ali no canto porque ninguém ia me perceber, não falava, não chamava atenção. Então, as pessoas que se deram bem, né? Antes da gente ter dados, antes da gente ter as informações, eram as pessoas mais expansivas. E nem sempre a gente precisa só do expansivo no time, né? A gente precisa de um mix de tudo. às vezes o cara técnico está escondido ali, o cara extremamente técnico, né? É legal, interessante isso. E é engraçado que antigamente, a gente que já foi operador, a gente sabe bem, eu lembro que eu tabulava a minha produtividade num bloco de notas ali, porque a gente não tinha, justamente eu chegava com o meu líder e chegava, ó, fiz tantos. Então, para você ver como é que era antigamente e como que está hoje, né? Mas você era organizado, você fazia planeira mesmo. Eu queria ganhar alguma coisa, né? Eu queria ganhar minhas premiações, queria receber elogios do meu chefe, né? Então, obviamente que com uma ferramenta estruturada que traga ali os dados, que traga insumos, que a gente link isso com os indicadores de negócio, inclusive, putz, isso aí é só vitória para a gente. É muito bom. Legal. Eu queria, assim, que a gente ampliasse um pouco essa discussão sobre o cenário, né? Falando um pouco de, talvez, do que a gente sabe sobre o Brasil, enfim, né? Você tem uma visão de vários clientes, você que tem uma experiência de mercado muito boa. Eu queria explorar um pouco isso, assim. Como é que vocês veem, assim, você é um exemplo de sucesso, que adotou o Implex Spirit e tem dado certo. Mas como é que é, de uma maneira geral, assim, não vou citar os setores aqui, mas como que vocês veem, de uma maneira geral? Como é que esse engajamento? Ele é bom, realmente? Vou começar com você, Luciana. Vamos lá. Ele precisa ser, né? E ele precisa ser bom. A gente fala muito de centralidade no cliente, né? A gente ainda fala muito de CX. E as empresas já entenderam que, para ter o cliente feliz, a gente vai precisar ter o colaborador feliz, né? E a gente que trabalha com uma empresa de gente, a nossa vida é essa, a gente tem que ser um... no mercado, impulsionar, né? Essa valorização do colaborador. Hoje, a IC se conecta com mais de 100 marcas, né? Hoje, a gente atende mais de 100 logos lá dentro da nossa empresa. E o mais interessante é perceber que essas empresas que se conectam com a IC têm um pensamento parecido. Então, quando a gente fala da implantação da Livelo, por exemplo, lá na IC, foi totalmente disruptivo. Eles vieram para a gente, provocaram a gente em um ambiente diferente. Você vai hoje lá na Operação da Livelo, tem um totó para o cara jogar. Não sei se aqui vocês chamam de totó, lá em Brasília se chama. Tem um videogame para ele jogar. E não é só porque é cool, não é só porque é legal. É porque a gente, de fato, valoriza isso. Então, muitos dos nossos clientes também valorizam o humano. A gente fez um evento semana passada que chama Top Leader. A gente parou mais de 3 mil líderes da empresa, de supervisor para cima, todo mundo parado, com o cliente entendendo que a gente ia parar a empresa por 6 horas. Parar a empresa, que eu digo, a liderança. Porque os operadores continuavam lá fazendo o atendimento. E eles apoiam esse tipo de iniciativa. Eles apoiam. Pô, que legal. Vocês estão desenvolvendo as pessoas, vocês estão colocando as pessoas no centro. Então, eu digo que quando a gente é uma empresa que pensa na centralidade do colaborador, fica mais fácil a gente se conectar com outras empresas que também pensam dessa forma. E a gente tem a oportunidade de visitar as empresas que nos contratam. E é muito legal ver um ambiente parecido com o nosso. As empresas estão, todas elas, adotando um perfil mais acolhedor, muitas recebendo pet na empresa, outras recebendo as crianças do colaborador na empresa. Agora, com o home office muito mais forte, essa questão de a gente estar conectado à casa do nosso colaborador. Hoje, nas 150% da empresa está em home. Então, o colaborador está trabalhando de casa, com o filho no quarto do lado, com o cachorro que vem aqui do lado. Tudo isso é pensar na experiência do colaborador. Então, eu vejo hoje que o mercado, ele de fato se abre para a questão da centralidade do cliente e entendendo que para você ter o cliente no centro, você precisa ter o seu colaborador no centro para que faça esse cliente feliz e dê um atendimento diferenciado para esse cliente que nos liga todos os dias e que nos contata todo dia. Legal. E, Jones, assim, a mesma pergunta, se você falasse um pouco com base na sua experiência, como é que você vê o mercado? Como é que é esse engajamento de uma maneira geral quando você fala de atendimento? Você se considera uma ilha de exceção ou há uma prática já disseminada grande em várias empresas sua visão? Eu acho que esse é um ponto importante porque vamos pensar que ao longo do tempo eu acho que isso foi evoluindo. No começo, eu acho que não era tanto, tanto que até algumas pessoas têm até alguns preconceitos sobre trabalhar em atendimento e tal porque justamente era o início de carreira de muita gente, mas não. Passando o tempo, obviamente que para atender bem os clientes a gente precisa ter o time engajado, o time com as empresas que tem centralidade neles. Não tem jeito, não tem como a gente fazer atendimento se não tiver desse jeito. Então, acho que as grandes empresas ali na medida em que foram crescendo e foram evoluindo e foram começando a dar mais importância sobre a centralidade do cliente, começaram também a dar importância sobre a centralidade do colaborador. Não tem como. Então, sim, eu acho que eu vejo as empresas, as grandes empresas, as médias empresas, enfim, muito se estruturando, olhando cada vez mais para a centralidade do colaborador justamente para que traga resultados e a gente consiga atender bem e satisfeitos os clientes. Não tem como. Como é que a gente vai trazer mais rentabilidade para uma empresa se a gente não tem um grupo de pessoas que está tentando vender o produto ou está atendendo ou trazendo sobre o que é a empresa, no meu caso, a Livelo, se a gente não tiver colaboradores engajados? Então, acho que sim, é uma evolução que está acontecendo. Eu acho que, obviamente, o tempo vai passando e a tecnologia vai ajudando ainda mais nisso. A gente lembra que antigamente, por exemplo, quando eu era operador, por exemplo, eu tinha 10 telas ali para olhar. Então, até o trabalho de consolidar as telas, de ter uma ferramenta única, de ter alçado. Isso tudo faz com que engaje os nossos colaboradores. Então, sim, é super importante. Legal. Luciano trouxe um assunto que também parece que esteve na pauta quando você fala de employee experience, que foi justamente a pandemia. Pessoas em casa, temos ainda pessoas em casa, muita gente, embora você tenha esse modelo híbrido. Como é que faz para engajar uma pessoa que está em casa, às vezes sozinha, enfim, como é que você faz para ele ter esse engajamento com a empresa estando em casa? É um desafio? É um desafio. Com certeza é um desafio. Acho que nada substitui a relação humana, essa proximidade, mas a gente aprendeu a fazer isso muito bem. E eu vou citar de novo a Robson, porque é uma ferramenta e é uma plataforma que, de fato, nos ajuda a estar conectado com quem está distante. Mas, hoje, para mim, o home office vira também meritocracia. em algumas das nossas operações, que a gente tem 50% home, 50% presencial, obviamente vai a home aquelas pessoas que têm uma entrega melhor, aquelas pessoas que têm um engajamento melhor e que fazem um trabalho diferenciado e ficam mais próximos do gestor as pessoas que precisam de uma ajuda, de um acompanhamento diferenciado. Então, na IC, a gente tem usado o home também como meritocracia. Em alguns contratos que a gente tem 100% home office, aí a gente vai na questão das pessoas valorizarem que estão em um contrato 100% home e entregar diferente exatamente por estarem em um contrato 100% home office, não ter a questão do tempo de trajeto, conseguir fazer as coisas dentro de casa, você ganha muito com isso e as pesquisas apontam que a produtividade do home office é maior do que a produtividade no presencial. Eu falo por mim, eu falo quando estou em casa, trabalhando de casa, eu trabalho muito mais, produzo muito mais do que quando vou efetivamente para o escritório, no escritório, chega um, chega outro, você fica disperso em alguns momentos e dentro de casa você consegue focar mais. Mas como que a gente conseguiu fazer gestão home? Utilizando a plataforma Robson, porque deixa o nosso supervisor, o nosso líder direto, ele tem contato diretamente com o operador. Na plataforma, a gente tem o chat onde a gente abre esse canal de interação. Então, embora esteja cada um na sua casa, essa comunicação ela continua acontecendo a todo momento através da nossa plataforma. Então, através dela, a gente conseguiu suavizar esse movimento do home office. Eu falo que é um privilégio que a IC teve nesse momento de pandemia de conseguir colocar as pessoas em casa. Nós colocamos 80% das pessoas no auge da pandemia para casa, fechamos mais de quatro unidades nossas, que a gente chama de sites, e tudo isso através da nossa plataforma para continuar fazendo gestão e continuar entregando resultado para os nossos clientes. Legal. Dionísio, como é que foi para vocês esse processo de home office? Justamente quando a gente fala dessa questão do employee experience, isso mudou muito? O que você sentiu? Eu acho que a pandemia foi um desafio mundial. E para a gente aqui, para a nossa área de CX, foi mais importante ainda, porque a gente, a base de tudo isso aqui são pessoas, não tem jeito. Só que automaticamente, mesmo tendo uma pandemia, as coisas continuam acontecendo. Então, por exemplo, lá na Livelo, a gente teve, grande parte ali do nosso produto é a parte de vendas de viagens. Então, a gente teve um impacto muito grande, principalmente com os cancelamentos, enfim. E a parte sobre o engajamento dos colaboradores em home office é um desafio também. Porque quem sabia fazer? Quem sabia fazer? Quem que sabia mover tanta gente para um home office com base de indicadores? Como é que olha ali o engajamento de cada um? Então, foi um desafio muito importante, um desafio interessante, apesar do momento crítico que o mundo viveu, mas é um desafio interessante justamente de se readaptar e se reajustar. E, obviamente, as relações de trabalho hoje não são mais as mesmas depois da pandemia. Então, a gente teve ali também um período de home office. Hoje, a nossa operação é uma operação que está física, porque a gente gosta de sentir o calor ali das pessoas. Mas foram desafios bem importantes, mas que deram certo no final. A gente aprendeu bastante. Obviamente, foi um período muito difícil para todo mundo, mas a gente saiu com bastante aprendizado ali. É até um ponto que me ocorreu com uma dúvida aqui justamente dessa questão de... Você citou, por exemplo, que muitos produtos você já... pacotes de viagem, enfim, e houve esse processo de cancelamento, enfim. Você sentiu que, de repente, até pelo sucesso do Experience, houve algum aumento de estese no time? Eles ficaram um pouco mais estressados? Esse indicador de felicidade ele oscilou bastante, por exemplo? Na sua adolescência. É, eu acho que, obviamente, que foi difícil para todo mundo. Ainda mais num momento tão crítico para o mundo inteiro. Quem não ficou estressado. Quem não ficou estressado seria a Leviane falar isso. E, obviamente, que o lado legal é se você tem pessoas engajadas, eu tenho pessoas com empatia. Se eu tenho pessoas com empatia, eu vou tentar ao máximo resolver o problema do meu cliente. Então, esse que é o trabalho. Então, como é que a gente pega no momento de crise que estava tudo muito difícil, dar ali o melhor ambiente possível, a melhor estrutura, porque também foi um trabalho de um dia para a noite, mais ou menos, a gente reestruturar toda a parte de infraestrutura tecnológica, enfim, de forma de trabalho e colocar tudo isso dentro do pacote e fazer com que o nosso colaborador lá na ponta fique, obviamente, mais satisfeito. Então, foi um momento muito difícil, mas um momento de muito sucesso, eu acho, de aprendizado. Um momento de aprendizado justamente para como que a gente pega ali e sente que um cliente, por exemplo, tinha uma viagem super importante para ele, mas que por conta da pandemia precisa cancelar ou precisa até reagendar para uma data mais próxima depois que tudo acabasse. Então, foi o que aconteceu. Então, a gente via ali muita gente daquele jeito, com incertezas, mas preocupada em ajudar o nosso cliente. Legal. A gente tocou aqui em alguns assuntos que são desafios para quando a gente adota essa metodologia. Queria que vocês falassem outros pontos. A gente falou, por exemplo, desse processo de pandemia, a gente destacou, por exemplo, dessa questão cultural também. Queria que vocês trouxessem aqui para a gente alguns outros elementos que vocês consideram como desafiadores, pensando no presente e até olhando para o futuro. Qual é a sua avaliação? Para mim, o maior desafio hoje de quem trabalha com gente são as próximas gerações. E eu quero falar aqui de geração Z, eu quero falar aqui que é atual, que é a que a gente tem hoje no nosso... que é o nosso público. A IC tem quase 60% de colaboradores até 24 anos. Então, é uma galera nova que está chegando agora no mercado de trabalho, mas que tem uma mentalidade muito diferente da minha geração, da geração do Jones, que começamos lá atrás, eu há mais tempo que ele, mas começamos lá atrás entendendo a importância do trabalho, a importância de se dedicar. e a próxima geração também, que é a geração alfa dos nascidos de 2010 para cá, que são os próximos que vão vir para o mercado de trabalho. Então, é uma geração 100% digital, uma geração imediatista. Eu converso muito com os times, eu falo todo mês, eu falo com operadores, eu tenho um momento de fórum, de bate-papo, de líder com esses operadores, e nas perguntas, eu percebo. Eles viram para mim e falam assim, Luciana, eu quero virar vice-presidente, o que eu tenho que fazer? E aí eu viro para eles e falo, primeiro eu quero contar que foram 21 anos. Quanto tempo você tem na empresa? Um, faltam 20. Por quê? Porque é essa necessidade do sucesso imediato, do sucesso a curto prazo. Então, nós, enquanto empresa, temos um desafio grande de trabalhar a ansiedade dessa nova geração de que as coisas não acontecem do dia para a noite, de que um plano de carreira tem que ser robusto, tem que ser estruturado, requer estudo, e que ninguém vai começar operador hoje e seis meses depois estará ocupando uma cadeira de presidente na empresa, a não ser que monte a sua própria empresa e sejam fora da curva, que montem uma startup e tenham muito sucesso, como a gente tem em alguns casos, mas é um em trilhões aí no mundo. Então, eu acho que o principal desafio nosso que trabalha com gente, que trabalha com pessoas, é como que a gente vai se estruturar enquanto empresa para atender este público da geração Z, que já é o nosso público hoje, e a próxima geração, que é a geração alfa, tão conectada. Se a gente tiver ainda processos arcaicos não conectados com tecnologia, a gente vai ter problema com essa galera, essa geração é a geração do digital. Então, cada vez mais, a gente tem que ter uma empresa digital, a gente tem que ter uma empresa plural, a gente tem que ter uma empresa diversa e que entende e se conecta com essa nova geração. Olha que interessante, você trouxe esse, que é, na verdade, o mal desse pós-pandemia, que é a ansiedade. Inclusive, pelo jeito, ele já também repercute dentro dessa necessidade dele querer ser executivo logo, enfim. Você tem enfrentado isso no seu time? Vocês têm visto isso, Johnny? A pessoa quer ser logo coordenador, gestor, enfim? O desafio da nova geração é um desafio bem interessante. Eu, particularmente, gosto bastante de tecnologia e essa geração é muito ligada à tecnologia. Estava vendo uma entrevista outro dia do Augusto Cury, ele falou, cara, uma criança de sete anos, ele recebeu mais informações do que o Imperador Romano, por exemplo, na década de... antes de Cristo, por exemplo. Então, é muita informação, é muita possibilidade, muita facilidade de informação e isso faz com que, obviamente, as pessoas fiquem ansiosas. E, obviamente, as redes sociais estão aí para mostrar os grandes sucessos. Todo mundo está tudo muito bem, todo mundo está viajando o mundo inteiro, todo mundo virou executivo e a vida, a gente sabe que a realidade não é essa, todo mundo tem seu dia a dia, essa correria. Mas, sim, realmente, essa nova geração tem uma ansiedade muito grande, eu me incluo nessa nova geração também, inclusive, todo mundo está um pouco ansioso, não tem jeito, mas justamente como é que a gente trabalha essas expectativas, como é que a gente... Eu acho que é muito o combinado não sai caro, eu acho que é muito criar planos estruturados de desenvolvimento dessa pessoa para que ela consiga enxergar que ela tem realmente gaps. Você não começou a trabalhar hoje e amanhã você vai estar em uma cadeira de vice-presidente, você vai sofrer para caramba. Então, como é que você transforma, ajuda essa pessoa a evoluir na carreira dela para que ela consiga chegar em um momento da carreira dela, seja em 20 anos ou seja em 10 anos, que pode ser uma pessoa que fora da curva, mas que ela chegue com a bagagem de experiência. Porque eu sempre brinco que a diferença entre nós executivos para as pessoas que estão começando a carreira, por exemplo, é a experiência. Eu brinco que experiência é inteligência. Quanto mais você vive, mais inteligente você fica. A gente ouvia nossos pais quando era pequeno e ficava um pouco chateado, mas é a realidade. Então, esse ponto de, obviamente, de controlar a ansiedade dos nossos colaboradores é um ponto desafiante para os próximos anos. Exato, até porque a ansiedade, se ele não tratar agora, ele vai levar isso para a vida inteira, que pode prejudicar inclusive ele na carreira como executivo, enfim. Pessoal, eu queria tocar agora na questão, olhar um pouco para o futuro, enfim, o que vocês estão olhando, e o que vocês têm estudado quando se trata desse tema, quando se trata de engajamento do funcionário. Como é que está esse cenário de, não apenas de ferramentas, você citou o Robson, mas como é que se trabalha, por exemplo, novas abordagens para você ter esse engajamento do cliente ou do seu funcionário? O que está mudando? O que vocês podem trazer para o nosso público, para a nossa audiência, justamente assim, para onde vocês estão olhando agora? Vamos começar a publicidade. A gente tem um eslogão lá na IC que chama tecnologia e calor humano. A gente acredita muito que é essa conexão que vai fazer com que a gente chegue mais longe, que vai fazer com que a gente chegue no futuro cada vez mais fortalecido. E quando a gente faz a pirâmide da tecnologia e do calor humano, você tem as ações que são 100% digitais, por exemplo, nosso recrutamento de seleção é 100% digital. Eu não levo nenhum colaborador meu que quer trabalhar na IC, ele não tem que pegar uma fila, pegar um ônibus, ir para o RH da empresa e ficar lá esperando para fazer o processo seletivo. Ele faz tudo isso numa plataforma, no nosso site, ele entra, se cadastra, já faz uma prova. Através da inteligência artificial, a gente já conecta para entender qual é o perfil. Opa, esse cara aqui tem um perfil interessante, esse cara aqui tem um perfil de venda. Na Livelo, a gente está precisando de vendedores. Então, eu vou conectar esse colaborador lá no perfil da Livelo. Ah, ele já tem um perfil que conhece bastante de segmento financeiro, ele já trabalhou com o segmento financeiro. Então, a gente usa muito de inteligência artificial, a gente usa muito o digital a favor do calor humano. A gente tem iniciativas também que, para facilitar, eu falo que isso é o que a gente precisa para o futuro, a gente precisa facilitar a vida do nosso colaborador. O Johnny citou, a gente antes tinha muitas telas para navegar. Hoje, o trabalho do nosso time de melhoria contínua é como é que a gente faz uma jornada mais fluida para o nosso atendente. Nós temos clientes que têm 18 sistemas diferentes para fazer um atendimento. Imagina o operador navegando em 18 sistemas. Aí, a gente vai lá com o nosso time de melhoria contínua e fala para o cliente, vamos fazer uma tela única? Deixa eu colocar todos os seus sistemas num lugar só? E são 18 sistemas com 18 senhas diferentes, com 18 logins diferentes. Imagina o operador para gravar. Isso é absurda, né? Imagina o colaborador para gravar tudo isso. Então, a gente trabalha ali o tempo inteiro pensando no nosso colaborador e como a gente facilita a vida dele. E, para mim, esse é o movimento do futuro. A gente precisa ter uma jornada fluida para o nosso colaborador para que a gente consiga fazer um atendimento e uma jornada fluida para o nosso cliente. E as provocações que a gente também faz para os clientes e fala, olha, está muito difícil, aqui no seu aplicativo não está legal. Essa informação não está interessante do colaborador ver. Nós escutamos o tempo inteiro e nós estamos falando o tempo inteiro com milhares de clientes. Então, nada melhor do que nós para ir provocar os nossos clientes contratantes e dizer, olha, a gente pode melhorar a jornada. Vamos melhorar a jornada aqui do cliente porque isso vai facilitar a vida do meu atendente. O cliente vai ligar menos atritado porque também tem isso. No call center, eu digo para o meu time, nenhum cliente liga para falar, me dá o seu endereço que eu vou te mandar flores. A gente liga sempre com o problema. A gente sempre liga para resolver algo. e, às vezes, temas de muito atrito porque os mais fáceis a gente já resolveu no APP. Os mais fáceis a gente já resolveu no site da empresa. Aquilo que é difícil fica para o humano. E esse é o futuro que a gente vai encontrar. O que é difícil ficou para o humano. A gente vai ter que ter um humano cada vez mais qualificado com uma gama de benefícios cada vez melhor para trabalhar ali porque a gente vai precisar de um humano cada vez mais qualificado e com uma jornada facilitada para ele. Então, é isso que eu acredito para esse movimento de futuro e como que a gente está navegando aqui na IC em parceria com os nossos clientes para a gente chegar nesse futuro. Interessante. E você, Jonas? Como que você vê esses movimentos de comportamento, de novos comportamentos e de uso de ferramentas? Não tem como a gente falar do futuro de Employee Experience sem pensar, obviamente, em mudar coisas que estão cravadas já na vida de CX. Vou dar um exemplo desde a formação inicial. Eu já passei por lugares em que a gente tinha uma formação inicial de 20, 30 dias, por exemplo. uma pessoa da nova geração que está acostumada com coisas mais imediatas, ela chega no quinto dia e ela não está mais prestando atenção em nada. Então, é de rever ali a formação inicial, por exemplo, ter formações iniciais mais imersivas que fazem com que as pessoas sintam a experiência do que está ali. E eu acho que muito forte também é trabalhar cada vez mais ali o comportamento. Pegar pessoas que queiram realmente cuidar de pessoas. Porque eu acho que o dia a dia, os procedimentos de empresa para empresa mudam, mas está lá no sistema, está lá no Robson. Vamos olhar, vamos estudar. Mas o importante é como que você lida com isso, como é que você trata o nosso cliente. Então, não tem como falar do futuro de Employee Experience sem a gente realmente olhar de verdade para as pessoas e o que essas pessoas vão trazer para a gente de futuro. E pensando em tecnologia, obviamente, tem ali, a gente tem chat GPT, a gente tem as inteligências artificiais chegando a cada dia justamente para ajudar naquela parte do que eu falei, dos procedimentos, por exemplo. imagina a gente ter ali, a gente já está começando a fazer isso, mas utilizar ali, fazer perguntas para o sede GPT, no qual o nosso cliente está fazendo e isso vir muito rápido. Não precisa que ele procure 10, 18 telas, enfim, para ele chegar a uma informação. Então, tem como você unir ali uma evolução na parte de desenvolvimento dessas pessoas que estão ali na ponta, principalmente do Licex, e unir isso com as novas tecnologias que tem de mercado. É interessante mesmo. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso papo, foi muito bom. Obrigado, Johnny. Obrigado, Luciana. Eu acho que tem algumas mensagens que são importantes, que a Luciana tocou, por exemplo, que é, nós temos uma geração, aliás, uma geração não, temos uma humanidade que está extremamente ansiosa. Então, acho que é importante você, como você falou, de tentar criar menos telas, menos distrações, enfim, para que as pessoas tenham algo mais fluido e único, para que elas possam olhar. e isso é a importância de você ter umas ferramentas que conseguem agregar tudo isso. Então, acho que talvez isso seja o futuro, não só para o Employee Experience, aí errando de novo o tema, mas para a vida das pessoas de uma maneira geral. Acho que a gente precisa dessa simplicidade no uso de tecnologias. Pode ser o GPT? Pode ser. Pode ser. E como pode ser outras coisas também. Bom, que você dê suas palavras finais aqui. Luciana, começa com você. Pode falar com a nossa audiência aí. Quero agradecer mais uma vez o convite para estar aqui, para falar de um tema que eu me identifico muito. Eu tenho a alegria, dia 4 de julho está chegando, é o dia do colaborador, o dia do operador de telemarketing. E eu tenho a alegria de dizer que comecei como operadora. Eu costumo dizer para o meu time que é difícil me enganar, porque eu já fui em todas as caixinhas. Sei como pensa um operador, como pensa um supervisor, o que faz, o que trabalha, como atua, porque tive esse privilégio de fazer minha carreira de fato dentro do call center. e percebo o quanto, quando eu olho para a Luciana, de 21 anos atrás, sentada em uma PA, lá em Brasília, num prédiozinho que parecia uma caixa, e hoje olho a Luciana sentada, ou dando a oportunidade dos nossos colaboradores de sentarem em uma PA da IC, em um ambiente diferente, em um ambiente disruptivo, eu olho para esse mercado e falo como a gente evoluiu enquanto empresa, enquanto negócio, enquanto empresas de relacionamento, olhando para as pessoas como pessoas. certamente há 21 anos atrás isso não era nem pauta. A centralidade nas pessoas, nos colaboradores, isso não era nem pauta. E que bom que isso virou pauta de um tempo para cá, porque de fato é o que vai nos diferenciar para frente. Então, obrigada mais uma vez. Obrigado, Luciana. E Jones? Cara, por grande característica, a Livelo quer fazer parte da vida das pessoas. E, obviamente, para fazer parte da vida das pessoas com os nossos produtos, com as nossas experiências, a gente precisa também ter pessoas engajadas. Então, como a Luciana falou, é super importante essa discussão, é super importante a gente conhecer cada vez mais sobre o Employee Experience, é super importante a gente ouvir cada vez mais os nossos operadores ali, a gente falando do mundo de sexo, justamente porque eles trazem insumos ricos. Eu brinco, eu sempre, quando eu vou na operação, eu gosto de sempre, eu sento para fazer focos, para ouvir, anotar o nome de quem deu a ideia, justamente voltar depois e falar, olha, a ideia que você deu a gente plantou. Então, isso tudo traz engajamento para o nosso time. Então, eu fico muito feliz e eu agradeço aqui o convite de poder falar um pouquinho aqui sobre o Livelo, de poder falar um pouquinho da nossa parceria com a IC, de justamente trazer um pouco da nossa experiência sobre isso e falar desse ponto super interessante, super importante, que é a centralidade do nosso colaborador. Obrigado. Legal. E isso é importante, no fim, quem pode engajar um time é justamente quem esteve lá, na ponta, ali atuando, como vocês fizeram. É isso, pessoal. Muito obrigado. E eu quero agradecer mais uma vez aqui a nossa audiência por estar aqui até o fim do nosso programa. quero só mais uma vez lembrar para que vocês acessem as nossas plataformas a inovativos.com.br, acessem o nosso YouTube, acessem o nosso podcast, inclusive, esse programa aqui vai estar no YouTube, no Spotify, tá bom? E é isso, pessoal. Sejam conosco e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.